Olá, tudo bem? É hora de falar de coisa boa, solidariedade. É bom, né? Olha só, eu vou falar com um grupo bastante especial, porque oferece, além de solidariedade, arte, educação e muito mais que isso. Eu estou falando do grupo Primavera. Olha quem está comigo aqui na tela, a Ruth. Tudo bem, Ruth? Tudo bem, Andréa, e você? Tudo ótimo. Estou com saudade aí do pessoal do Primavera, viu? Eu também. Passa aqui para tomar um café. Vou passar. Ô, Ruth, a última vez que eu estive aí, eu dei uma fuçadinha em tudo, né? Eu vi aula de hip-hop, vi o reforço escolar, o artesanato, mas o que mais que o Primavera faz? Olha, tem o reforço escolar, tem o artesanato, tem o hip-hop, tem o teatro, tem o canto coral, tem a oficina de manicure com as famílias, tem o inglês. A gente fica até sem dedo para contar, viu, gente? Porque são tantas atividades lá, né? A gente vai contando, é muita coisa, e até de o pessoal é da região dos Amarais, né, Ruth? Isso, aqui é a região do Jair de São Marcos e mais sete bairros aqui do entorno, né? Na região norte de Campinas. Agora, quando a gente pensa em transformação, qual que é a importância do trabalho de vocês para a transformação social desses jovens que fazem parte aí do Grupo Primavera? Olha, o nosso trabalho, ele é fundamental, é de grande importância para a comunidade, tem trazido um impacto muito grande para os nossos jovens, tanto que os jovens que passam, as crianças que passam por aqui, saem já com 16, 18 anos, o vínculo com a organização continua sendo muito forte e eles voltam para conversar, para pedir conselhos, para pedir uma orientação, tamanha a importância do trabalho da entidade na vida desse jovem, na vida desse adolescente e das famílias. Eu considero um trabalho, assim, extremamente importante, porque a gente promove o desenvolvimento, a gente dá oportunidade para esses jovens que estão aqui refém da sua própria história, da falta de recursos aqui da comunidade. É uma região bastante carente, né, gente? Então, é uma oportunidade de dar um novo caminho, né? Mudar até o destino dessas crianças, imposto aí pela carência, né, Ruth? Mostrar outras perspectivas, né? Mostrar, eu sempre uso a ponte como um símbolo, que é mostrar para essa criança, para esse adolescente, que do outro lado da ponte existe um mundo que é deles também, que eles podem pertencer, que eles podem tomar posse, né? Mas eles precisam estar preparados e a gente promove esse preparo. Olha, você falando desse outro lado da ponte, eu me lembrei até do mercado de trabalho. Tem uma preparação para que eles cheguem aí nesse mercado desse outro lado da ponte? Esse é o principal foco de todo o trabalho, quando a gente recebe a criança aqui com seis anos e a gente diz, ela pode ficar até os 18. Desde que ela entra na organização, ela está sendo preparada para esse mercado de trabalho, né? A gente tem o programa Jovem Aprendiz, nós somos uma entidade qualificadora pelo Ministério do Trabalho, nós podemos ofertar esse projeto, esse desenvolvimento para esse adolescente. Então, todo o nosso trabalho visa a inserção do jovem no mercado de trabalho. Existem já exemplos de jovens que conseguiram um primeiro emprego a partir daí? Sim, temos vários. Nós temos como parceiros do Jovem Aprendiz, a empresa Bultman, o Iguatemi, a TNT, a 3M, já tivemos a 3M contratando aqui, o Shopping Galeria, várias outras empresas aí, que agora me fogem o nome, mas a gente tem várias empresas que fazem parte do nosso relacionamento e que contratam o nosso Jovem Aprendiz. O Palme Plaza, por exemplo, há 15 dias atrás, dois jovens nossos foram efetivados como funcionários no Palme Plaza. Que vitória. E eles mandaram depoimento, o Benás, aqui do lado, na Ceasa. Então, vai se espalhando bem, né? Eu falei dessa questão da sementinha do bem, vai brotando assim, transformando não só a região, mas a cidade como um todo. A cidade como um todo. São os jovens que nós preparamos, que nós ensinamos, que nós desenvolvemos, que quando chega lá no mercado de trabalho como jovem aprendiz, ele se destaca por toda a bagagem que ele recebeu aqui, por toda a orientação que ele recebeu aqui, né? E temos tido aí muito sucesso na empregabilidade desse jovem. Agora, Ruth, eu conversei com uma mãe e ela falou dessa questão da importância do primeiro emprego. Vamos ouvir o depoimento dela. Roda aí. O Primavera é uma mãe, é um pai, é um respaldo que nos dá, desde o psicológico, a oportunidade de emprego para os nossos jovens, que hoje está tão difícil, né? Na criminalidade, na marginalidade e na rua. Eles vêm ajudar a moldar o caráter, né? Porque índole, a gente já nasce, mas o caráter deles, como estão abertos ainda, eles ajudam a formar e preparam para o mercado de trabalho, que é tão difícil, tão competitivo, principalmente para as pessoas que vêm de fora, de outro estado, né? Aí chega aqui, tem que competir com as pessoas daqui, de outros lugares. Mas eles preparam, desde a preparação do curso, a encaminhá-los para a entrevista com as empresas parceiras e sou muito grata. Sou até suspeita de falar porque eu amo Primavera. Gosto muito de me conviver, conversar, saber respeitar, e é isso que eu gosto de passar para as pessoas, tudo, e mais um pouco, né? Porque é isso que passa, ser amigo, ter uma família mesmo. Olha que bacana a gente ouvir histórias boas, né, gente? Ô, Ruth, mas como é que nasceu o Grupo Primavera? O Grupo Primavera, ele nasceu no coração de três voluntárias. Na verdade, elas foram fazer um trabalho em outra região de Campinas e identificaram que muitas das mulheres que estavam nessa outra região eram daqui do Jardim São Marcos. Então, elas vieram para cá para fazer um trabalho preventivo e assim nasceu o Grupo Primavera, com três mulheres e seis meninas. A princípio era só para meninas, né, o trabalho? Era voltado só para mulheres, né? Durante 33 anos, o Grupo Primavera só atendeu meninas, mulheres, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Durante os primeiros 15 anos do Grupo Primavera, o trabalho foi desenvolvido apenas com voluntários. Depois de 15 anos de existência, até por conta das leis incentivos, houve a necessidade de profissionalizar a organização, o trabalho da organização, e assim nós tivemos aí os primeiros profissionais contratados e pudemos também sustituir nos benefícios das leis de incentivos, né? E durante 33 anos funcionou apenas atendendo meninas no serviço de convivência e fortalecimento. Tínhamos outros projetos, como o Pacto, por exemplo, preparatório para o colégio técnico, que funciona à noite, e que recebia meninas e meninos, mas depois disso, de 7 anos atrás para cá, nós temos atendido também meninos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Olha, isso é importante. Acabou abraçando mais gente, transformando mais vidas. Agora, Ruth, em falar desse trabalho, a pandemia veio, né, gente, como um avalanche mesmo, né? Foi passando por cima de todo mundo, de sonhos, de planejamentos, de trabalhos. O que está acontecendo aí no Grupo Primavera durante essa pandemia aí do novo coronavírus? É, a pandemia, eu costumo dizer que a pandemia virou o mundo de ponta cabeça, né? E pegou a gente, assim, desprevenido de um dia para o outro, a gente não imaginava. E no primeiro momento, assim, trouxe uma preocupação muito grande, nos deu um susto muito grande. A maior preocupação era de prover alimentos para as crianças. Porque a criança que vem de manhã, ela toma café da manhã, almoça e vai para a escola. À tarde, as que vêm à tarde, elas chegam da escola, almoçam, tomam um lanche da tarde e vão para casa. E, de repente, as crianças não poderiam mais, não podiam mais vir para cá, né? Então, a nossa primeira preocupação foi isso. Gente, como que vai ser? A gente sabe que muitas famílias já têm uma dificuldade muito grande, já tinham essa dificuldade grande com as crianças se alimentando na organização. E a gente teve essa grande preocupação aí de poder estar ajudando as famílias nessa questão de alimentos. Então, nós começamos a nossa primeira conversa com o poder público nesse sentido e com as empresas parceiras, com a nossa rede de relacionamento. E aí, a nossa demanda mudou. Não temos as crianças no atendimento presencial. passamos a atender as famílias para a entrega desses alimentos, para a orientação de inscrição nos programas de entrega de alimentos, de benefícios de recursos. Dos programas assistenciais, porque às vezes elas nem sabem para onde ir, né? Muitos também perderam o emprego, né, Ruth? E a situação realmente está bem crítica. Muitas famílias perderam o emprego, muitas famílias tiveram que fechar, por exemplo, a manicure, a cabeleireira, aqui tinha a quitandinha ali na frente da casa, e que muitas tiveram que fechar. Teve um impacto muito grande, muito negativo, muito forte, na comunidade, na sociedade como um todo. Mas a gente sabe que quem paga o preço maior acaba sendo a população menos favorecida, né? Mas nós nos readequamos, eu costumo dizer assim, as educadoras que antes iam para a sala com 30 crianças, né, para desenvolver o trabalho, passaram a usar o avental, a touca, a máscara, para atender as famílias ali na entrega de alimentos. Então vocês até tiveram que mudar, sim, o atendimento de vocês próprios, o trabalho de vocês próprios mesmo, né? Colocou todo mundo aí para tentar ajudar o pessoal aí do bairro, da região, né? Sim, e aí tanto faz, eu que estou na gestão, como a pessoa do RH, educadora, todo mundo se voltou para a demanda que era a mais importante naquele momento, que é separar os alimentos, receber esses alimentos, separar os alimentos, fazer os kits desses alimentos e atender as famílias entregando esses alimentos, as doações. Graças a Deus tivemos um período de uma doação bastante importante aí, de cestas, de alimentos abusos, depois começamos a receber frutas, legumes, até carne, frango, conseguimos receber também e repassar para todas as famílias. E aí, Andréia, aconteceu uma coisa muito interessante, né? No começo da pandemia, a nossa preocupação era atender as nossas 241 famílias, e de repente nós nos tornamos um ponto de distribuição de alimentos pelo poder público e só para você ter uma ideia, em agosto nós atendemos 960 famílias. Então não é só as crianças que são assistidas pelo grupo, né? Acabou atendendo mais gente, é isso? Sim, nós passamos a atender não somente as famílias das crianças atendidas pela entidade, mas as famílias da comunidade que não são atendidas por nenhuma outra organização. Olha, vocês foram além então, né? Além do trabalho de vocês, né? Isso é muito importante também, eu acho que até a missão de vocês que estão aí, a gente sabe que é uma região que tem outras instituições também, então agora é a hora de fazer aquela tarefa mesmo, trabalho de união mesmo, né, Ruth? E de além do que as tarefas do dia a dia mesmo que são impostas para a gente, né? Sim, a nossa região aqui, a região norte, tem uma rede de entidades e organizações, instituições como a igreja, o centro de saúde, as escolas e as organizações de assistência, é uma rede muito forte, somos muito bem articulados. E nós temos muitas famílias que não fazem parte de nenhuma organização, né? E precisam de ajuda também, né? Sim, sim. E aí foi nisso que o Poder Público pediu o nosso apoio, para que a gente também pudesse atender essa família, essas famílias, né, que não são assistidas por nenhuma outra organização, mas a gente sempre conversando com as outras organizações, com a própria igreja e também com o centro, com o posto de saúde, quando identificamos alguma situação que precisava de um encaminhamento para o posto de saúde. Então nós viramos, nós nos tornamos uma referência muito maior do que já éramos aqui para a comunidade, não só para as nossas famílias, mas para a comunidade como um todo. E ainda bem, né, gente? Agora, Ruth, por exemplo, você falou dessas ajudas que vocês vêm recebendo, não só do Poder Público, mas também de pessoas que querem ajudar. Se por acaso, e é claro, se você estiver nos assistindo, quiser ajudar o Grupo Primavera, né? É muito importante nesse momento, qualquer ajuda que for necessária, né, Ruth? Nesse momento, já alivia um pouquinho? O que as pessoas podem ajudar com o quê? Olha, Andréia, para quem está nos assistindo, toda ajuda é muito bem-vinda. Desde alimentos, roupas, nós temos o nosso bazar permanente aqui, que a gente tem vendido de 1 a 20 reais, são os nossos preços, 20, 25 reais. Então, é blusa de frio, é um tênis, é uma calça, é utensílios da cozinha, é roupa de cama, de banho. Ai, você fez uma pastilha no seu guarda-roupa e precisa tirar uma cadeira, uma mesa, uma geladeira, seja o que for, nós podemos retirar, fazer a retirada desses produtos, desses objetos. Nós vendemos o nosso bazar permanente. Esse recurso, nós começamos o bazar permanente do Grupo Primavera, que a gente chama de bazar do bem, nós começamos o ano passado com o objetivo de construir uma quadra poliesportiva para as crianças. Eu lembro. Veio a pandemia, você lembra disso, né? É. Veio a pandemia, o nosso foco mudou, nós colocamos o bazar permanente, como não estamos usando os espaços físicos. Nós colocamos numa sala o bazar permanente, com entrada controlada, com toda a segurança possível. Toda a segurança e proteção, né? Proteção, exatamente. Mas o nosso foco mudou para a compra de alimentos. Então, por exemplo, nós recebemos muitos alimentos soltos, que a hora que a gente vai separar para montar uma cesta, faltam utensílios, por exemplo, faltam produtos, por exemplo, feijão, faltam açúcar, então, esse recurso do bazar tem sido para comprar alimentos que faltam para a gente comprar a cesta, ou mesmo ovos, quando a gente vê que não está vindo mistura para essas famílias, aí a gente compra uma quantidade de ovos e a gente entrega dúzia de ovos para cada família, que é uma forma deles terem alguma coisa também, né? Para não só o arroz e o feijão. Sim, sim. Então, quem está nos ouvindo, seja o que for que você tem em bom estado para fazer doação, pode entrar em contato conosco, nós fazemos a retirada e é sempre muito bem-vindo. Olha, se vocês escutaram então, né, esse convite aí solidário que a Ruth está fazendo, eu vou deixar aqui, olha, o telefone lá do Grupo Primavera e também o endereço, e você, enquanto isso, anota e já vai pensando como é que você vai ajudar a instituição, hein? Ruth, infelizmente nosso tempinho acabou, olha só, nosso papo está muito bom, né, gente? Já, ó, mas não se preocupe que você sabe que você tem cadeira cativa aqui, hein? Obrigada. Vai voltar sempre quem quiser. É sempre muito bom falar com você, participar do seu programa e eu agradeço a visibilidade que você dá para o nosso trabalho, né? É importante a sociedade saber que existe uma instituição séria que tem trabalhado pela comunidade, tem trabalhado para fazer a diferença aqui na região. Eu agradeço a sua participação e a você também que ficou comigo e com a Ruth até agora. Até nosso próximo encontro, seja solidário, hein? Tchau. Tchau.